Alguém fechou pra mim? Por favor. Eu acho que você dançou, hein? Será? Se você morasse lá da casa dela e ela esquecer, sei lá fechar? Não, não. Por que não? Não, porque eu não quero. Você tem que lembrar das suas crianças. Eu não lembro. Não, não. A hora que eu saí de casa tava calor, gente. Sol, eu não sabia que ia chover. Atenção. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala porque eu já vou sair desse programa porque eu não quero ver nude do Nego do Borão. Ninguém vai ver nude do Nego do Borão aqui porque isso aqui é um programa de família. Mas não vazou a nude dele? Vazou, tá? É o seguinte, ele tava fazendo uma live no fim de semana, gente. E aí pra conversar lá de madrugada com os seguidores, ele... Ele, de repente, ele tava sem nada, assim, em casa. Tipo, ele tava mostrando só da cintura pra cima. Isso. Aí, de repente... Ele levantou. Não chegou a levantar. Mas chegou a aparecer o Borão dele? Não. Não. Pareceu. Apareceu o Borão. Era de madrugada, tava dormindo. E as pessoas viram. Olha lá o que escreveu ali embaixo. Já que escreveu assim, ó. Socorro! Meu Deus do céu! As outras xamanas, amiga, pra poder entrar na live, pra ver. Essa parte aí, ó, a gente não pode mostrar. Mas ele tá tipo assim, ó. Como se ele estivesse de lado. Aqui, ó. E aí, ao invés de ficar assim, ó. A câmera fica assim, ó. Barbaridade! Mostrou o Borão inteiro! Meu Deus do céu! Vixe! Mostrou! Não, 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 não. Não, não. Não, não. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Só, por favor. Que esse não é assunto pra você. Uma cara ao do céu. Você acha que ele não sabia que isso podia acontecer? Gente, como é que você faz uma live pelada? Exatamente! E isso que eu penso. Toda vez que eu vou fazer alguma live, o que eu faço? Eu tô sempre com a roupa. Mas eu te liguei outro dia. Eu te liguei de vídeo pra ela, que eu queria mostrar mesmo o que era pra ela. Aí ela falou assim, não pode. Ela não atendeu. Claro, por quê? Porque eu não podia atender. A hora que eles não podem, não atende de vídeo. Tá doido? E você acha que fazer uma live pelada? É de propósito. É porque o negro do bolo deu aquela caidinha. Aí ele achou que... Mas dependendo do que vazasse aí, ele podia ficar em alta ou em baixa também, né?